Liguei a câmera aqui, porque a transportadora... Do nada, eu tô começando um vídeo, né, gente? Ai, deixa eu falar pra vocês. Gente, bem-vindo ao meu canal. Vamos começar mais um vídeo aqui. Eu tô super ansiosa e tô aqui pulando de alegria. A transportadora acabou de me ligar. Falou que tá aqui na rua de casa, chegando aqui. E tá chegando uma compra. Na verdade, um presente que meu marido me deu. Que era algo que eu tava querendo há muito tempo. E aí, falaram que tá aqui chegando. Então eu vou lá abrir o portão e já vou mostrar pra vocês. Não tô acreditando. Ai, que sonho, gente. Tava ansiosamente. E chegou a minha geladeira nova, gente. Não tô nem acreditando. Olha isso, que linda que ela é. Tive que tirar a proteção dela, porque eu não tava passando ali na porta. De isopor do lado, né? E olha como que ela é linda, gente. Eu tô aqui, ó. Emocionada. Toda suada. Olha aqui. O calor que tá aqui, gente. Eu penso. Olha aí. Mas muito feliz. Emocionada. Vocês não têm noção do sonho que era ter a minha geladeira nova, gente. Olha, tava precisando muito de uma geladeira grande, espaçosa. Porque a família aumenta, né, gente? A gente precisa de mais espaço. Ela tá aqui. Minha grandona. Olha só como ela é por dentro. Olha isso. Olha só. Aquele cheirinho de novo. Olha o freezer. Nossa, eu não acredito nesse freezer. Eu não acredito. Meu Deus, que sonho, gente. Que sonho dessa geladeira. Olha isso. Vocês não estão entendendo. Sonho realizado. E deixa eu mostrar pra vocês qual é a minha geladeira hoje. É essa daqui, ó. Da Electrolux. Ó. E você vê que ela é até pequenininha. Meu marido vai precisar levantar esse armário aqui mais pra cima. Porque a geladeira é mais alta, né? A outra. E essa daqui. Então, assim, ela é minúscula. Ó. Vou até mostrar pra vocês aqui dentro. No freezer. Como que tá todo encaminado, ó. A bagunça que é. E aqui, porque, assim, as coisas da compra do mês tá acabando, né? Mas não cabe nada, gente. É muito pequeno. Foi boa, né? O tempo que ela passou comigo. Mas agora, minha querida. Bye bye pra você, tá? São 11h34 da noite. A gente tá aqui, ó. Trocando as geladeiras. Acabamos de instalar essa daqui. E essa daqui já tá aqui do ladinho. Teve que atirar o armário ali de cima. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, como que ela é por dentro. Olha só. Que linda. Já limpei. Tudo bonitinho. Ela tem uma luz de LED aqui, gente, ó. Uma luz bem gostosinha. Ó. Cada vez mais apaixonada por ela. Agora, vamos colocar o armário ali de cima. E é isso. Vamos tirar agora também tudo que tá aqui e colocar aqui dentro. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou nossa geladeira, tá? Depois, né? A gente fez a troca. Olha lá. Meu marido subiu o armário. E olha só, gente, como ela é grande. Ela é muito linda. E eu tô cada dia mais apaixonada por ela. Vamos lá. Deixa eu mostrar por dentro pra vocês. Ah, pra mim, deixa eu mostrar aqui, gente. Que ela tem vários sensorezinhos, ó. Turbo Ice. Que é pro gelo, né? Fazer gelo mais rápido. O freezer. Você pode travar o painel pra, caso criança, não ficar mexendo. Então, assim, ó. Bem legal. Muitas funções que ela tem. E vamos lá abrir a nossa maravilhosa... Gente, ela é muito espaçosa. Muito espaçosa. Vocês não estão entendendo. Ó. Deixa eu abrir mais aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui é a parte de cima, que é o refrigerador. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, aqui eu já coloquei. Aqui nessa cestinha eu deixo aqui, né? Iogurte. Leite fermentado. As coisas das crianças. Aqui dentro, ó. É a uva. Tá vendo? As crianças gostam bastante. Aí, aqui embaixo eu deixei também essa cestinha. Pra colocar manteiga, requeijão. Essas coisas que a gente usa, né? Pro café da manhã. É. Aqui frios. Aqui dentro, ó. Nesse potinho da tapoeira aqui. É alface, né? E aqui embaixo, gente, ó. Esse compartimento de colocar bebida também, ó. É bem legal. Aí tem ovo. Aqui nessa organizadora aqui eu deixo cenoura também. Porque essa organizadora aqui, ele não deixa estragar a cenoura. E dura muito tempo. E aqui embaixo, ó. Eu dividi. Aqui eu coloquei frutas. E aqui eu coloquei, né? Verduras, legumes. O que tiver precisando pra colocar. Aqui no meio eu deixei pra colocar tomate. E ó. Aqui tem maçã, pera, uma manga. Batata, limão, batata doce. E ó. Maravilhosa. Muito ampla, né? Cabe muita coisa. Aqui na lateral. Aqui eu deixo as coisinhas que eu uso, né? No dia a dia mesmo, ó. Bastante coisinhas aqui. Tem bastante espaço, né? Você vê que eu tenho espaço aqui sobrando ainda pra me guardar, gente. Se fosse na outra geladeira, já não cabia metade das coisas que tá aqui já nessa daqui. Ela é muito pequena. E aqui embaixo é o nosso maravilhoso freezer, gente. Olha só como ele é grande. Confesso pra vocês que assim, pra mim, é a realização de um sonho um freezer grande desse. Tentei dividir aqui, né? Como a forma que eu mais uso aqui. Coloquei uns disquinhos, né? Bacon, calabresa aqui na lateral. Polpa de suco também. E aqui dentro, ó. Aqui é o turbo freezer. Que é onde ele gela mais rápido, ó. Tá vendo? Aqui é bem rápido pra ele gelar. Ali atrás tem batata, sorvete, refrigerante. E olha só. Eles têm uns gavetão aqui. Esse gavetão, gente, cabe muita coisa, ó. Muita coisa. Muita coisa. Descai um gelo ali atrás. E esse aqui é o nosso fazedor de gelo, né? Deixa eu ver se tem água aqui pra mostrar pra vocês, ó. O gavetão cai tudo aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver. Ah, não tem. Tá vazio. Olha aí, ó. Isso aqui funciona como? A gente enche, né? De água. E aí a água desce. Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim. Deixa eu mostrar pra vocês. É porque acho que eu não virei bem. Vou mostrar de novo. Vamos lá. Ah, tem sim. Ó. Deixa eu ver aqui. Foi tudo. Aí. Olha só, gente. Tão de gelo. Aí agora, né? Aí a gente enche aqui, ó. Por aqui, ó. Enche. E aí ele vai caindo aqui dentro da... O negócio da forminha. Gente, é muito prático. Vida. Então é isso, gente. Acho que eu consigo mostrar um pouquinho da nossa geladeira pra vocês. É... Espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar com a gente aqui. E eu tô muito feliz. Muito grata a Deus, né? Por esse presente maravilhoso. Tem um tempo, né? Que ela tá ligada. E, ó. Super aprovada. Apaixonada por ela. E foi um presentão mesmo de Deus pra minha vida, né? Através do meu marido. Mas em primeiro lugar, ele é sempre Deus, né, gente? E sem ele na nossa vida, a gente não é nada. E é isso. Muito feliz com a minha geladeira. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui comigo. E muito obrigada. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.